Hummm, qual será o futuro do presidente Jair Bolsonaro? Você quer saber? Um dos bruxos mais famosos da América Latina falou sobre o presidente brasileiro. Confira. Fala galera, a gente continua a nossa pesquisa sobre o que os videntes, bruxos, numerólogos estão falando sobre o futuro do Brasil e o futuro do nosso presidente Jair Bolsonaro. A gente pesquisou e encontrou uma notícia sobre o bruxo peruano Pafos Li e o que ele falou sobre o futuro do presidente Jair Bolsonaro. Bom, se você é bolsonarista, então senta na cadeira que as coisas são fortes. Ele falou sobre rivais do presidente, ele falou sobre a esquerda brasileira, sobre os aliados do presidente e ele diz o seguinte. Bom, Jair Bolsonaro deve sim cair, pode cair, mas não é porque a esquerda vai mexer seus pauzinhos, não é porque ele vai ser traído, mas porque ele vai tropeçar em revelações. Como assim? Essas revelações vão partir do Rio de Janeiro, vão acontecer a partir de meados de 2020 e muita gente, muita gente vai ficar cada vez mais decepcionada com a família Bolsonaro. Seja com a ausência de Sérgio Moro, de Luiz Henrique Mandetta ou de outros ministros que também vão cair, também vão para o paredão e serão eliminados. Que revelações são essas? Que ministros são esses? A queda do presidente, segundo Pafos Li, deve acontecer por ele mesmo. Jair Bolsonaro vai tropeçar em suas próprias atitudes. Que atitudes serão essas? Revelações do Rio de Janeiro? Como assim? Que revelações são essas? O que vem por aí à tona? Pafos Li diz que basta aguardar que nós brasileiros vamos ver. Mas, evidente, falou uma coisa parecida com essa. Rogério do Ogum disse que ele tem muitos traidores. Carlinhos Vidente diz a mesma coisa. A gente vai continuar pesquisando e sabendo o que é que os videntes dizem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Mas, e você? O que é que acha que será do futuro do presidente Bolsonaro no governo? Curte, comenta, compartilha, blog social.